Ficar muito em pé, na mesma posição, estar acima do peso, são algumas causas daqueles vazinhos que aparecem nas nossas pernas. E se você quer se livrar deles, tem dica agora no Vermais. Oi Flávia, oi Vermais. Estamos aqui hoje para falar da escleroterapia, a secagem de vasos para quem não conhece, tá? E para quem tanto se incomoda com isso, vamos apresentar uma solução, que é a secagem com a glicose 75%. Essa cliente aqui, ela tem poucos vazinhos, porém ela se incomoda bastante. Como que ocorre o procedimento? No momento a gente faz o deslocamento sanguíneo, né? E durante o passar do dia, ele vai começar a secar. Normalmente eu faço uma reavaliação depois de 30 dias para me ver se o vaso sumiu ou não totalmente. Se vai precisar novamente de uma sessão ou não. Então, dependendo o paciente, exige um pouco mais de sessões para secar totalmente aquele vaso. Lembrando de que é necessário passar pela avaliação para me poder saber se a pessoa está apta ou não a fazer. Se ela tem algum problema na saúde que venha a barrar esse procedimento, tá? E quantas sessões são necessárias para ela? Após o procedimento, é necessário alguns cuidados, como não se expor ao sol durante todo o processo que está o hematoma na região, não praticar exercício físico em 72 horas e logo após 72 horas, realizar exercícios físicos leves. A pessoa não pode fazer massagem ou depilações após 24 horas. Então é isso, Flávia. E você que tanto se incomoda com seu vasinho, venha secá-los antes do próximo verão.